A Polícia Militar de Minas Gerais lançou nessa segunda-feira a mega-operação Férias Seguras 2024. Quem traz os detalhes é o Sargento Mota, da Polícia Militar de Piuí. Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui no posto da Polícia Militar Rodoviária de Piuí e aqui do meu lado, Sargento Mota, da Polícia Militar de Meio Ambiente. Sargento Mota, nós estamos entrando em período de férias, agora muitas pessoas vão pegar as estradas, são períodos de férias também das crianças, de escola e também das famílias. Eu gostaria que você nos falasse sobre a Operação Férias que a Polícia Militar de Minas Gerais está lançando agora. Nesse período de férias, de 1 a 31 de julho, a Polícia Militar de Minas Gerais estará executando a Operação Férias Segura 2024, onde as fiscalizações serão intensificadas devido à tendência do aumento do fluxo de turistas em nossa região, principalmente a que temos unidades de conservação, pousadas, balneários e o Parque Nacional da Serra da Canastra é um exemplo e também o Lago de Furnas, na região de Capitólio, dentre outros atrativos turísticos. Certo, o objetivo dessa operação então? Serão realizadas ações preventivas e de repressão qualificada no combate aos crimes e infrações em rodovias que dão acesso às áreas rurais e nas estradas vicinais. Certo, então é aqui na nossa região, é MG 050, Piuí, Capitólio e São Roque de Minas? É, a região onde nós atendemos, Piuí, Doresópolis e Capitólio. Em São Roque de Minas também será realizado com o grupamento de Polícia de Meio Ambiente de lá, São Roque de Minas e Vargem Bonita. Certo, Thiago Motta, eu gostaria que o senhor nos dê orientações para essas pessoas que vão pegar estradas aí e também sobre denúncias, que é muito importante também, né? É importante as pessoas terem cuidado, né, no trânsito, aumenta muito o fluxo de veículos, né? E é muito importante a participação da população no repasse de informações sobre cometimento de crimes. A Polícia Militar de Minas Gerais, através do número 190, e diz que denúncia unificada 181, estará sempre disponível para receber as informações, as denúncias, né, e averiguar os fatos.